Olá, boa noite. Continua a votação no Supremo Tribunal Federal para decidir se homofobia e transfobia se tornarão crimes no Brasil. Ufo decide apresentar propostas sobre animais abandonados nos campi. No estúdio falamos sobre a violência contra pessoas LGBTQI+. O Jornal da Ufo está começando. Nesta segunda-feira, a Ufo fez reunião para decidir o que fazer em relação aos cães e gatos abandonados nos campi. O que ficou resolvido depois da reunião, você confere agora. Olá a todos. Nesta semana, representantes da Ufo, da Faculdade de Medicina Veterinária e da Associação Protetora de Animais de Uberlândia, além de protetores e defensores de animais em geral, se reuniram para discutir sobre a presença desses animais nos campi da Universidade. Eu converso com o João Damasceno, prefeito universitário. Olá, João. Os animais serão retirados dos campi? Não, não. De forma nenhuma. Os animais habitam os nossos campi universitários, as nossas fazendas, eles não serão retirados. O objetivo é exatamente ter uma maneira deles, equalizar uma maneira deles terem uma vida razoável aqui dentro. E quais medidas na prática serão tomadas? Vai envolver os ministérios público, estadual e federal? Sim, nós fomos incitados pelos ministérios públicos, estadual e federal. E o nosso objetivo é fazer um projeto, apresentar ao Ministério Público, ao juízo que está julgando a situação. Nós queremos identificar nossos animais, nós queremos cadastrar cuidadores oficiais, nós desejamos também fazer a vacinação, vermifugação e castração para que essa população não cresça, que ela fique estável, não é? E vamos colocar comedouros em alguns locais, em posições estratégicas, não próximas de lanchonetes, restaurantes e hospital, exatamente para evitar qualquer tipo de conflito. E queremos o seguinte, a nossa palavra é equilíbrio. Nós sabemos que tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, nós não queremos desafiar ninguém, nós queremos o equilíbrio. Homofobia e transfobia estão em pauta no Supremo Tribunal Federal. Dependendo do resultado da votação, essas atitudes podem se tornar crimes no país. A Assessoria Jurídica Popular da UFO tem um trabalho sobre o tema, olha só. Os crimes contra LGBTs não param de aparecer nos noticiários. O tempo todo, várias pessoas são vítimas de LGBTfobia. Bom, LGBTfobia são todas situações de preconceito vividas por essas pessoas que são homossexuais, transexuais, transgêneos, pessoas intersexo, que abarcam essa sigla LGBTQI+. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, 420 mortes foram registradas em 2018. Isso representa um assassinato a cada 20 horas. A partir dos projetos que a gente tem no Escritório de Assessoria Jurídica Popular, que é o SOMOS, que trata da assessoria jurídica à população LGBTQI+, e também na Comissão da Diversidade Sexual da Uberlândia, a gente pretende fazer esse acompanhamento para identificar os casos que são causados por preconceito. A gente não tem um levantamento oficial justamente pela falta de tipificação. Não existe o crime de homofobia, ou de transfobia, translesbofobia. Então a gente não tem como mensurar quantos assassinatos ocorreram pelo preconceito. Então tem essa questão da discussão no STF sobre a tipificação, sobre a criminalização da homofobia, e a partir daí a gente pode ter esse levantamento. O advogado destaca o novo projeto do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFU, que pretende auxiliar o grupo LGBTQI+. A gente já tinha alguns projetos que tratavam mais das questões civis, mas a gente observou que teve um crescimento muito grande dessa demanda, de acompanhar, de ter um levantamento e um acompanhamento dos casos envolvendo a população LGBT. Então a gente, a partir dessa demanda da comunidade, a gente criou o projeto e está começando a desenvolver agora. Com o núcleo de apoio dentro da universidade, também auxiliando a comunidade externa, o coordenador do projeto acredita que os próximos casos vão receber mais atenção. A gente quer trabalhar além do acompanhamento jurídico, a gente quer fazer programas de formação, programas de distribuição de cartilhas, com esclarecimento sobre os direitos dessa comunidade. Bom, e para falar sobre o assunto hoje, a gente recebe aqui no estúdio a Camila Paiva, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da UAB de Uberlândia. Boa noite, Camila, muito obrigada. E a Flávia Teixeira, professora da Faculdade de Medicina da UFU e coordenadora do Centro de Referência em Atenção e Saúde à População Trans. Boa noite, muito obrigada. Bom, eu começo com a Camila, então, para a gente pensar nessa questão mais legal. O que que significa um projeto, dois projetos, duas ações, na verdade, sobre criminalização de homofobia e transfobia estarem sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal? O que que muda se for aprovada a criminalização e por que que está sendo discutido no Supremo? A discussão no Supremo, ela se dá devido a uma omissão do Congresso Federal que não tem discutido o tema nas casas legislativas. Então, uma população vulnerabilizada como a LGBTQI+, ela precisa de alguma iniciativa estatal para ter seus direitos fundamentais garantidos, porque é uma população vulnerabilizada no sentido de que é atacada nas ruas, sofre todo tipo de violência psicológica, física. E essa discussão levada ao Supremo é justamente devido a essa omissão, devido ao balanceamento que se tem entre os três poderes, um poder pode interpenetrar no outro para aquela função de pesos e contrapesos e tudo mais. Então, a função do STF, nesse sentido, ela vem para trazer uma interpretação constitucional, para, por exemplo, se ampliar o conceito de racismo, mas na verdade não seria ampliar, porque esse conceito, constitucionalmente, ele já vem na jurisprudência do STF, abarcando vários grupos sociais e políticos. Então, e outra questão seria também do Supremo determinar, não determinar, mas pedir ao Congresso que discuta o tema, né? Flávia, você lá no Centro de Referência atende a população LGBT, o que você percebe em relação à violência contra essas pessoas? Então, especificamente, nós trabalhamos com travestis, mulheres transexuais e homens trans. É impossível você conversar com uma pessoa trans, né? E não perceber, na história de vida dela e nas relações sociais, a violência, né? Nas suas diversas fases. Então, assim, hoje nós já temos, na ficha de notificação compulsória da violência, um campo para identificar a homofobia. Isso foi um avanço, a gente acredita que em termos de produção de dados, isso vai ajudar a gente a fazer um desenho, né? De como que tem acontecido essa violência. Aquelas que chegam aos hospitais e que são notificadas. Que já tem sub-notificação para mulheres, né? E a violência física, né? Lembrando que tem outras formas de violência. Isso, para nós, a violência, todas as violências, mas a violência produzida na família é uma violência muito importante e muito silenciada, né? A violência produzida na escola, né? A violência na igreja, né? Então, assim, essas violências, elas também compõem o cotidiano da vida de uma pessoa LGBT. Camila, se for aprovada a criminalização, na sua opinião, isso pode ajudar a diminuir esse índice de violência? Não a diminuir. Não diretamente. O que acontece é que a criminalização, ela possibilita que quando uma pessoa LGBT for fazer um boletim de ocorrência, ela vai registrar o real motivo. E a importância disso está na estatística. E estatística é o que leva à execução de políticas públicas que realmente possam resolver o problema. Se eu torno crime, eu consigo ver a quantidade que vem acontecendo. É mais ou menos isso? Um dos principais pontos da criminalização é diminuir a subnotificação. E também existe um efeito, talvez, didático, né? Que é importante também. Igual aconteceu com a Lei Maria da Penha. Hoje todo mundo sabe que a violência contra a mulher é um crime que não pode ser cometido. Então, ela tem esse condão também. Não é um condão que todo mundo concorda que exista, mas boa parte acredita que existe sim. Certo. Bom, a gente foi a sua saber se as pessoas acham que homofobia e transfobia devem ser considerados crimes aqui no Brasil. Vamos ver. Sim, pelo seguinte, eu acho que cada ser humano deve ter o seu respeito e todos devem respeitar um ao outro, independente de cor, de raça, opção sexual, independente de qualquer coisa. Eu acho que o respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Eu acho super errado, porque assim como eles são humanos, a gente também é. Então, como a gente não gosta de ser tratados, eles também não gostam. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito, principalmente por eles também. O respeito, então, seria a forma de solução ali para você? O respeito é a base do mundo, do universo. Então, eu acho que sem o respeito não existe sociedade. Sim, porque, na verdade, a gente tem que ter consenso, porque se as pessoas estão felizes do jeito que elas são na vida delas, quem somos nós para obrigá-las a ser o que não é? Por exemplo, eu sou homossexual. E é muito difícil na vida da gente viver com medo, porque é simples. Toda vez que a gente sai, a gente sempre está com medo de apanhar, ser abusado e até mesmo morrer, gente. E não é só a gente como nossa família se preocupa. Então, se a gente não está fazendo mal para ninguém, por que a gente tem que apanhar para uma coisa que a gente está sendo feliz com a gente mesmo? Então, essas pessoas que fazem isso, para mim, é falta de amor no coração deles. E, simplesmente, a gente tem que orar para uma pessoa dessas, que fazem isso com a gente. Na sua opinião, essas pessoas, então, precisam de uma punição? Sim, precisam. Porque, por qual motivo que eles estão batendo na gente? Por qual moral que eles têm para baterem em nós? A gente é humano igual a eles. Nosso sangue é todo vermelho. Não existe raça, não existe cor, não existe nada. Simplesmente, todos que a gente vai morrer, tudo vai virar osso. Então, por que a gente vai pensar diferente deles? Do mesmo jeito que eles podem ser advogados, médicos, a gente também pode ser. Então, não tem motivo para eles estar batendo na gente. E vice-versa também. Então, só direitos iguais para todos. Flávia, eu queria que você comentasse. Então, eu vou aproveitar o exemplo dela, né? Para dizer de como que as falas cotidianas, que parecem não são violentas, produzem e justificam ações violentas. Então, quando uma pessoa vê um casal de lésbicas, é muito comum falas do tipo, é porque não conheceu um homem de verdade, se conhecer um homem, essa ação vai mudar, é falta de homem. Essas falas, elas acabam legitimando o estupro corretivo. Então, as pessoas consideram que a fala não tem efeito, mas a fala produz muito efeito na nossa sociedade. E aí, quando a gente chama a discussão para dizer é preciso criminalizar, é para que esse tipo de fala deixe de produzir efeitos, deixe de ser veiculada como legítimo. Então, assim, quando o Estado olha para a população LGBT e diz para elas, o Estado te reconhece, a sua vida, as suas relações, os seus afetos são tão legítimos quanto qualquer outro, você dá potência de vida para as pessoas. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente diz é preciso que o Estado legitime essa experiência. Esse reconhecimento importa. Importa, muito. Camila, a Flávia comentou da fala. Se for criminalizado, a fala vai ser crime. Eu falar, não é necessário só bater, agredir fisicamente, né? A fala também passa a ser um crime. Como é que é previsto? Depende de como finalizar todo esse julgamento. A partir do voto do ministro Celso de Mello, que foi o relator, a gente tem uma posição de que se inclua a homofobia e a transfobia no conceito de racismo. E a gente tem, na lei de crime racial, por exemplo, a injúria, são questões que criminalizam a fala, realmente. Porque não é só uma fala, não é só expressar uma opinião. É um real desrespeito, uma real violência verbal, né? Como é que a gente pode pensar, a gente quando pensa em uma votação dessa, acho que seria um efeito mais punitivo, né? Eu vou te fazer a mesma pergunta. Você acha que vai ajudar a diminuir a violência? Então, essa questão de um estado punitivista tem produzido divisão dentro do próprio movimento, dentro das próprias pesquisadores, no próprio campo. Mas, hoje, o que a gente tem pensado, e eu vou dizer um pouco do lugar que eu estou, né? É que é preciso, de alguma forma, produzir constrangimento e coibir esse tipo de fala e essas ações em relação à população LGBT. E, principalmente, após o período de eleição. O que é após o período de eleição? A gente percebeu um aumento no número da violência física, de assassinatos, e também uma sensação, que não é absurda, da população LGBT de desamparo e da própria possibilidade de vida mesmo. Então, assim, as pessoas se percebendo mais ameaçadas e, de fato, estão mais expostas na sociedade. Eu entendo que é desse lugar que o STF tem que olhar para a sociedade hoje e dizer do seu papel. Você concorda? Você acha que vem aumentando a sensação de insegurança? Sim. Muitas pessoas que procuraram a gente no projeto, eles relatam, eles ficam perguntando, a gente vai perder o direito de se casar, vai perder o direito de adotar. Eles estão realmente com esse temor. Nós estamos. E, inclusive, sobre o Estado punitivista, a gente tem que deixar claro que, hoje em dia, muita pouca porcentagem de crimes contra LGBT são realmente investigados e, se investigados, são realmente punidos. E a gente sabe da seletividade penal, isso é realmente uma questão, mas também a gente tem outros meios de se punir uma conduta criminosa por meio de prestação de serviço à comunidade, multas. Então, assim, a gente não quer que todo mundo vá para a cadeia, mas que realmente haja um constrangimento, como a doutora Flávia falou. Uma consequência. Isso. Certo. Bom, no próximo bloco a gente fala de nome social. Tem ainda a previsão do tempo. Até já. Estamos de volta e é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Previsão de pancadas de chuva em Uberlândia nesta quinta-feira. A mínima fica 18 e a máxima 27 graus. Tempo nublado e com chuva em Patos de Minas. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Monte Carmelo, a mínima é 19 e a máxima pode chegar a 30 graus. Deve chover à tarde ou à noite. Probabilidade de chuva também em Tuiutaba e as temperaturas continuam amenas, com mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Prata, a previsão é de chuva e o sol deve ficar escondido entre as nuvens. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. O uso do nome social na UFU, a Universidade Federal de Uberlândia, é considerado pioneiro na região. Vamos conferir na reportagem, Bernal. Em 2015, uma resolução do Conselho Universitário da UFU aprovou a política do uso de nome social. Ao todo, são 27 alunos na instituição que já tiveram a oportunidade de trocar o nome. A Sofia Carneiro foi a primeira a usar esse direito e conta como foi o processo para que isso acontecesse. Esse projeto, ele sofreu alguns adiamentos e a gente conseguiu a aprovação dele em 2015, que foi quando também eles liberaram o acesso à carteira estudantil com o nome social e o uso do nome social nas chamadas, usar em provas. Então, o nosso nome, ele constava como o nome social e não o nome de registro. O nome de registro, ele só constava no histórico escolar, porque ele era um documento que circula fora da universidade. Mas dentro da universidade, tudo que ali havia era o uso do nome social. O pró-reitor de graduação da UFU explica como é realizado o procedimento. Ele tem que fazer a solicitação. Então, o aluno solicita, no nosso caso aqui, no atendimento ao estudante, no setor de atendimento ao estudante, ele solicita por um formulário a mudança do seu nome para o nome social, como a resolução já garante, é um direito dele, automaticamente, toda a documentação interna da universidade, carteirinha, acesso à biblioteca, o histórico escolar que é emitido durante o período em que ele está fazendo o curso, essa documentação toda sai com o nome social. A Sofia conta que a UFU se tornou referência por ser uma das primeiras universidades a reconhecer o nome social. O nosso ambulatório da UFU, voltado para a sala de trânsito específica, ele começou no Hospital das Clínicas a usar o nome social ali dentro. O SUS tomou como modelo, vindo lá do nosso ambulatório, vindo do Hospital das Clínicas, essa abertura, e usou como modelo nacional para elaborar a portaria do uso do nome social dentro da saúde pública. Então, o ambulatório da UFU e o Hospital de Clínicas da UFU foram os pioneiros nessa questão da ampliação para o uso do nome social na saúde pública do Brasil. Formada em psicologia e inserida no mercado de trabalho, ela destaca a importância e o sentimento de ser tratada pelo nome que faz jus à sua identidade. Considerar a nossa existência, validar a nossa dignidade, reconhecer os nossos direitos. Então, o nome é muito importante, ele é parte da nossa identidade, ele é parte da nossa construção, do nosso desenvolvimento. Então, o seu nome representa o que você é, alguém te conhece primeiramente pelo seu nome. Então, é muito constrangedor você chegar num hospital, num hospital público ou num hospital particular e ter toda uma fila ali de espera, de repente chamar fulano e levanta uma moça com cabelo, com saia, é um constrangimento horrível, eu já passei por isso. Segundo Armindo Quilice, este tipo de ação promove a diversidade dentro dos espaços de ensino e em toda a sociedade. O papel da universidade é ser o local onde a diversidade seja vivenciada com mais tranquilidade. Então, eu penso que garantindo o nome social é um aspecto na contribuição da universidade para o entendimento e a boa convivência da diversidade social. Uma informação é importante. Agora há pouco, a votação do Supremo Tribunal Federal foi encerrada, vai ser retomada amanhã com o voto do relator Edson Fachin. Ainda faltam 10 ministros para votar. Camila, o que você acha? Deve ser aprovado provavelmente ou não? É provável que seja aprovado que o conceito de racismo venha a abarcar a homofobia e que o STF dê um prazo para o Congresso votar a matéria. Só que o que a gente vê também é que a gente não sabe exatamente, é difícil de prever, mas que há uma previsão mais ou menos que pelo menos seis ministros votem a favor que é o que é o necessário. A gente viu na reportagem a questão do nome social. Como é que você vê a nossa entrevistada falou da importância dela poder usar o nome que ela escolheu enfim, com o qual ela se identifica? Então, na verdade eu entendo ela fala do ambulatório da UFO que é o serviço onde a gente trabalha de fato a área da saúde ela tem se constituído como um espaço de garantia de direitos muito importante no Brasil principalmente quando a gente fala da população LGBT é impossível pensar em acesso a direitos humanos em fortalecimento sem discutir sem entender o que a saúde representa nesse espaço. e a UFO deu sim sua contribuição fez sim seu exercício de casa em relação ao nome social acho que a gente fez muito e hoje eu entendo que daqui a pouco vai se perder essa força mais uma vez por ação do STF porque quando o STF reconhece agora no ano passado e março do ano passado trazendo um ano agora no inicio de março a possibilidade a possibilidade da retificação de nome diretamente no cartório o que o STF também fez naquele momento foi dizer como Estado sim vocês existem e vocês têm o direito de existir e de dizer quem são então eu entendo que foi já foi uma sinalização do STF como a Camila falou a gente não consegue prever o que vai sair do julgamento porque por exemplo na questão da retificação de nome o STF votou de uma forma muito avançada foi muito além do que era pedido ele teve uma percepção muito mais abrangente do direito e da garantia do direito para as pessoas então o que a gente espera e aí cheio de esperança né Camila acho que até por esse histórico do STF é de que o STF venha dizer para a gente sim as pessoas são diferentes e sim elas são legítimas é interessante essa questão esse histórico do STF de precisar fazer um papel que na verdade não seria o dele a princípio que é de fazer uma lei a gente viu no nome social a gente viu agora na questão da criminalização por que você acha que isso vem ao longo dos anos assim o que a gente tem no congresso são pessoas eleitas e aí o que se tem para ser eleito é a maioria dos votos então teoricamente o congresso ele representa a maioria da população quando a gente fala de direitos fundamentais de populações de minorias a gente está falando de minorias né então o que o STF tem a se fazer a fazer nesse caso seria um papel contra majoritário porque os direitos fundamentais eles na sua origem eles tem esse papel contra majoritário né que quer dizer o que mesmo se a maioria não concorde os direitos fundamentais eles tem que ser protegidos para a pessoa mais excluída da sociedade que seja então ele cumpre esse papel ele vem cumprindo com alguma excelência assim na minha opinião sim Flávia a gente comentou que a sensação de insegurança aumentou para essas pessoas LGBTs mas você acha que a gente também está falando mais sobre o problema ou não? Então penso que não não é em relação a isso não por exemplo eu vou dizer da nossa casa que eu acho que é é um lugar importante para pensar e mais uma vez eu considero que a UFU foi eficiente foi correta e agiu em tempo certo porque nós tivemos alguns episódios dentro da própria universidade de violências contra a população LGBT entre o primeiro e o segundo turno e a Proreitoria de Assuntos Estudantis apoiou as ações a Exajup ajudou o nosso serviço ajudou a gente fez uma ação coletiva para apoiar os estudantes da UFU os funcionários da UFU então nós todos servidores e os estudantes mas também a comunidade externa todo mundo conseguiu perceber na UFU um espaço seguro que acolhe e respeita a diversidade e defende então assim mais uma vez eu acho que a UFU foi muito coerente com a questão da diversidade bom então a gente segue acompanhando a votação infelizmente o nosso tempo acabou Flávia Camila muito obrigada pela reflexão aqui obrigada a você também pela companhia o Jornal da UFU fica por aqui e amanhã a gente vai falar sobre educação sexual qual a sua opinião? manda para o nosso whatsapp é o 996397880 ou comenta nas nossas redes sociais uma ótima noite para você e até amanhã o Jornal da UFU Transcrição e Legendas Pedro Negri